O Kodoko é uma competição para determinar a arte marcial mais forte do mundo ao lutar com as mãos nuas. Ou melhor, quando se luta sem qualquer tipo de equipamento, qual arte marcial se mostra a mais forte? Não é uma ideia interessante? A glória do mundo real não está envolvida. Apenas feras que não reclamarão se acabarem sendo mortas durante uma luta. Sua filosofia é não lutar contra pessoas, mas contra animais. Você está livre para usar as suas técnicas da forma que bem entenderam. Você é representante do estilo taquimia e ainda assim pretende fugir?